O Café e Restaurante Volguinha celebra hoje, dia 12 de junho de 2021, o seu terceiro aniversário desde a sua fundação. Conosco, em direto para as Mães TV, temos, portanto, a proprietária deste estabelecimento, Clementina Escudeiro. Antes de mais, muito bom dia, Clementina, por nos receber aqui nas suas instalações típicas, portanto, perto do Volguinha, que de facto aqui mantém uma tradição. A tradição não se prende só com o Volguinha, porque a tradição aqui também se prende com a cozinha tradicional típica portuguesa e também do Conselho de Oliveira das Mães, naturalmente. Mas antes de falarmos sobre isso, Clementina, a primeira pergunta que lhe faço é muito simples. O que é que significa este dia para vocês? Esta data especial em que completam, portanto, o terceiro aniversário da Casa Café e Restaurante Volguinha? Bom dia. Este espaço foi realmente uma paixão. Quando eu visitei pela primeira vez, gostei. E então, desde o primeiro momento que quis trabalhar aqui, fazer disto um espaço agradável, acolhedor. E, entretanto, depois começámos a apostar na cozinha tradicional portuguesa, com pratos típicos da nossa gastronomia. A Clementina se sentiu, portanto, que era uma necessidade apostar na cozinha tradicional portuguesa. O que é que difere, portanto, a Clementina e a sua restante equipa também, aqui do Café e Restaurante Volguinha, dos restantes estabelecimentos? Que tipo de pratos típicos é que confeccionam neste espaço? Sim, nós aqui temos a vitela, que é assada em forno a lenha, confeccionada de forma tradicional. E também temos o nosso bacalhau à liberdade, que é um prato bastante conhecido aqui no Pinheiro da Vemposta. E então, principalmente, estes dois pratos são os que mais aderência têm aqui junto dos nossos clientes. Ou seja, as pessoas procuram especificamente estes pratos. Acha que o facto de serem confeccionados de forma caseira e tradicional também é um dos fatores que levam os clientes a procurar-vos cada vez mais, Clementina? Sim, sem dúvida. Cada vez mais as pessoas procuram o que é tradicional e o que é confeccionado de forma o mais natural possível. Também devido à nossa alimentação hoje em dia, existe uma preocupação maior em relação a esse facto. Acha que as pessoas que visitam o vosso estabelecimento acabam por regressar um bocadinho à ideia do passado? Hoje em dia já esquecei-a que é a comidinha das avós, a reunião familiar. Acha que o facto das pessoas virem cá, portanto, ao café e ao restaurante Vouguinha, acabam por relembrar com nostalgia e saudade um bocadinho estes tempos? Sim, sem dúvida. É realmente um regresso à nossa infância e realmente à casa das nossas avós, com o forno a lenha e aquele cheirinho de comida mesmo acabadinha de fazer e de sair do forno, sim, sem dúvida. Desde, portanto, que a Clementina está a gerir este espaço, desde há três anos para cá, sempre foi um objetivo seu apostar nesta cozinha tradicional portuguesa? Ou seja, foi sempre um objetivo da Clementina, desde que iniciou-se o percurso aqui no Pinheiro da Bemposta? Sim, sim. E sempre foi o nosso objetivo realmente trabalhar assim desta forma, sempre com o máximo de qualidade, tanto a nível da matéria-prima como depois no produto final. Em relação ao feedback que vocês têm dos vossos clientes ao longo destes três anos, qual é o feedback que mais lhes chega, portanto, do serviço que prestam cá no café e restaurante Vouguinha Clementina? Sim, as pessoas gostam, dão-nos os parabéns pela nossa iniciativa e, no fundo, dão-nos força para continuar. Para além do restaurante Vouguinha, vocês também têm o café, a snack bar, que está exatamente junto a nós, lá ao fundo, onde a minha colega está neste momento também a filmar, o espaço também é bastante grande aqui no café e restaurante Vouguinha. No vosso snack bar Vouguinha, o que é que as pessoas podem encontrar? Bebidas, petiscos, o que é que podem exatamente encontrar, Clementina? Sim, nós trabalhamos na parte de café, café snack bar, nós temos então um grande leque de vinhos, também temos as nossas cervejas e temos os nossos petiscos. Dentro dos petiscos, os que mais destacam é os rejõezinhos, que nós fazemos rejõezinhos da barriga e os rejõezinhos do ressô. Os rejões do ressô são realmente aqui o top, sim, a iguaria, que as pessoas adoram bastante e têm bastante procura. Também temos as moelinhas, temos o nosso presunto, o nosso queijo, assim, temos um ec de petiscos todos os dias ao dispor dos clientes. Ou seja, quem já vos conhece, já vos procura, já pede logo ou rejões, ou presunto, ou o que seja, já sabem exatamente o que é que vocês têm aqui para oferecer à população, não é? Sim, 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 as pessoas já quando vêm cá, já vêm às vezes com uma ideia daquilo que vão querer e quando vêm a primeira vez, também é fácil de escolher. Temos sempre uma alternativa para as pessoas. O facto do café e restaurante Volguim a se chamar exatamente Volguim, uma vez que estamos junto à linha onde passa, de facto, este equipamento, também acha que é um fator atrativo para quem vos visita? Ou seja, uma vez que passa aqui um comboio, um Volguim, é tão antigo, as pessoas também acham interessante esta junção de ideias, de conceitos? Sim, o nosso estabelecimento está mesmo inserido na estação do comboio, não é? E então o facto de nós termos aqui o comboio, a linha férrea, o Volguim ainda passa por cá às 18 horas, faz aqui o cruzamento dos dois comboios. Sim, as pessoas às vezes admiram-se a que horas passa, às vezes até pergunto na brincadeira se posso apanhar o Volguim, às vezes dá um bocadinho de pena realmente não transportar passageiros. Mas é bom, é. Mesmo às 18 horas é bom ouvi-lo parar todos os dias. Ou seja, Clementina, é seguro afirmar que o café e o restaurante Volguim é uma casa repleta de tradições, seja em cozinha tradicional portuguesa e também no que diz respeito ao Volguim, é seguro afirmar isto? Sim. E uma vez que hoje celebram o terceiro aniversário, é um grande dia para vocês e também para todos aqueles que vão-vos visitar ao longo do dia e por cá também vão almoçar, uma vez que já estão a confeccionar já desde muito cedo, desde madrugada, a Clementina quer deixar uma mensagem a quem nos esteja a ouvir e a ver através das Mães TV e das Mães FM? Sim, que é um espaço a conhecer. Para quem não conhece, acho que tem todo interesse, nem que seja só ouvir uma vez e depois ver então como é que as coisas correm-se, que à partida vão gostar. Mesmo até só para conhecer o espaço em si, nós temos um espaço muito agradável exterior, o interior também ainda está tudo de forma muito tradicional e acho que é um sítio que vale a pena conhecer. Muito bem, muito obrigada Clementina. Fica aqui portanto o desafio e também o apelo a proprietária gerente do estabelecimento de café e restaurante Volguim que hoje, dia 12 de junho, como já tinha referido, celebra o seu terceiro aniversário.